As casas abandonadas do Vila Renda na rua Honório Dias tem virado motivo de reclamação por parte dos moradores do bairro Vila Cruz. O Condefat está em processo de tombamento, já que considera uma vila única e histórica de trabalhadores da cidade. O vereador Kleber Silva tem acompanhado todo o processo. A gente fez um requerimento ao executivo sobre essa situação do Vila Renda, que hoje é uma calamidade pública, vem causando muito transtorno na população. E hoje eu tenho até uma reunião com o presidente do Condefat, que é o Evandro, que me tratou super bem, foi muito receptivo. Acredito que ele vai nos atender aí com o nosso pedido, que hoje é fazer, desinventariar o processo que está hoje o Vila Renda para tomar as devidas providências, porque hoje está atrapalhando toda a população que mora aqui em volta. Aqui eu não estou preocupado com o patrimônio público, com o patrimônio histórico. Não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a população que vive ao redor aqui. Nós temos mais de 10 mil pessoas que moram nessa região. O meu celular não para de apitar de tanta reclamação que a gente tem. É melhor um tombamento histórico ou a tranquilidade da população? Um tombamento histórico, nas condições que está isso aqui, do jeito que vocês estão vendo, sem janela, sem caracterização, sem nada, com um mundo de mendigo dormindo aqui dentro, população de rua infestada aqui dentro, problema de calamidade pública, gente. Isso aqui não pode ser desse jeito. Para o vereador, a única alternativa é retirar do inventário do patrimônio histórico os imóveis, antes que gere mais problemas. A família não tem condição de cuidar e ninguém quer comprar. Vai ficar isso aqui 100 anos esperando cair? Nós precisamos achar uma solução. E a solução, o Condefat tem, que é desinventariar isso aqui. É esse o caminho, não tem outro. Nós precisamos ser desinventariado urgente para dar tranquilidade à população que paga os seus impostos em dia. O pior de tudo é a questão de higiene. Eu entendo, na minha concepção, que isso aqui é um problema de saúde pública, porque não atinge só a mim que tenho imóvel lateral, atinge toda a população aqui. Roedores, risco de dengue, como pode ver aqui lateralmente, tem um poço aqui. A moça que faz a vistoria da dengue aqui, gasta a quantidade de veneno dela quase toda jogando aqui nessas áreas. Dejetos humanos ali, fezes jogadas no chão. Como pode ver ali na parte de cima, eles estão arrancando partes do telhado. Vamos acompanhar aqui para a gente mostrar? Fiação elétrica toda exposta, o risco de incêndio aqui é iminente. A gente tem que ficar constantemente em vigília, principalmente eu que estou aqui. Cuidado, olha aqui. Olha só, gente. Dejetos humanos aqui, como vocês estão vendo. Bem sujo mesmo a casa, né Fabiano? Bem, imundo, sem condição nenhuma. Até não vou convidá-los para ir mais para dentro, porque realmente está complicado. O cheiro é muito forte, como vocês podem perceber. O que fica, por exemplo, numa época de calor, é impossível você sentar na cozinha de casa e almoçar com a família. Como vocês podem ver, estão retirando aqui. Calhas, fiação elétrica. Como eu disse, o risco de incêndio aqui, ele é constante, né? Eu mesmo venho, ando aqui todos os dias para vistoriar. Porque eu tenho medo, eu tenho receio, não só por mim, pela minha família, mas pelas outras pessoas que moram aqui. Moradores muito antigos, idosos, que contam com a gente para poder vigiar. Você falou que até mesmo estava gastando mais de 200 reais por mês para poder evitar roedores, outros insetos que têm invadido ali a sua propriedade? Sim, já fiz detetização em casa. Gasto, em média, 150, 200 reais por mês com veneno para rato, tem alçapão, tem tudo. Porque eu moro aqui e trabalho aqui. Então eu tenho que dar o mínimo de condições de higiene para a minha família e para os meus clientes que frequentam o meu escritório. Eu não tenho vergonha de falar isso porque eu sou cuidadoso. Mas a despesa é toda minha e isso não está correto. E fora isso, aqui também é considerado uma rua, que não está, como a gente pode falar. Aqui na realidade, essa parte do fundo, ela tem acesso apenas a uma rua ali. Rua José Renda Alonso. Aquilo, no meu entender, não vi a documentação, mas no meu entender é uma servidão de passagem. Obrigação da prefeitura, que inclusive nem limpeza pública não tem aqui. O DME, vocês vão poder filmar ali e ver que tem dois postos de iluminação. Ou seja, todas as características de rua. No Google Maps ela aparece. Agora aqui, pessoal, a gente está na rua José Renda, que não tem limpeza, né, Fabiano? O pessoal não limpa aqui, está deixando muito lixo acumulado também. Sim, aqui não tem limpeza pública. Aqui onde, logo na entrada, tinha uma lixeira grande. Então, realmente virou ali um criador de rato. Retiraram achando que não ia ter esse lixo, mas olha isso. Isso aqui virou um depósito. Tem os postos de iluminação, tem a rua, todas as características, né, porque o único acesso a essa parte do fundo é através dessa rua aqui. E isso aqui tem que ser tomado providência urgente. Isso é uma questão de calamidade pública, de saúde pública. E isso tem que ter providência urgente. Mas por processos burocráticos, também não está dentro da prefeitura considerado como uma rua? Não, até onde eu sei, não. Eu até fiz o pedido, né, para o vereador Kleber, né, que está nos auxiliando aqui, para que ele levantasse determinadas informações que, às vezes, para a gente, tem um pouco de dificuldade. Né, eu estou aguardando isso aí para poder analisar mais profundamente. E, inclusive, a possibilidade de entrar com a ação judicial, né, em desfavor da prefeitura, e acionar os responsáveis judicialmente, para que sejam tomadas providências urgentes aqui. Inclusive, acionar o Ministério Público. Nossa equipe entrou em contato com o Condefact, que nos informou que não pode se pronunciar sobre o assunto até o dia 15 de julho. Vamos. Vamos.